Música Rapaziada, passando aqui rapidinho pra avisar que está rolando dois sorteios especiais Um no meu Twitter, outro no meu Instagram No meu Twitter é o sorteio da mesma faca que o Leo Drank utilizou aí nos últimos jogos da MBR Leo se destacou demais, não é Leo Drank não, é Leo Lelay DRK né, ele mudou o nick, enfim Ele se destacou muito nos jogos da MBR, utilizando essa faquinha Em comemoração né, essa volta da MBR, eu estou sorteando essa faca lá no meu Twitter Twitter.com.br, cachorro 1337, o tweet fixado É o tweet do sorteio, então mano, participar lá é muito fácil, tem que me seguir, dar um like É simples, rápido, tenta, vai que dá, tenta, pelo menos tenta E lá no meu Instagram eu estou sorteando nada mais, nada menos, aí é outro nível Lá eu estou sorteando nada mais, nada menos que uma K47 Jaguar Minimal Air Stat Track Com um iBuyPower na cabeça do Jaguar, quem sorteia isso mano, só eu, que eu sou louco Participar lá é muito fácil, tem que me seguir, cumprir outros requisitos, enfim Vou deixar aí os dois links no comentário fixado, não perca tempo, participe CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio em sal, que é de uma Bayonetta Tiger Tooth mano Se utilizou o cupom DOG, é só preencher o formulário que está na descrição e torcer Se utilizou o cupom DOG, é só preencher o cupom DOG, é só preencher o cupom DOG Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Para quem não é meu canal, eu me chamo Ian, quero mostrar um bagulho para vocês Se liguem, Brawl, o que são essas cápsulas? São cápsulas de adesivos 2 O que seria uma cápsula de adesivo 2? A segunda cápsula de adesivo do CSGO, no caso Rapaze Essa cápsula foi lançada no dia 27 de fevereiro de 2014 E cada cápsula dessa, cada cápsulazinha dessa, custa em média 58 reais Ou seja, é uma cápsula cara né Normalmente as cápsulas do jogo são baratinhas, a própria Valve vende aqui por 5 reais e 50 centavos Enfim, por que é essa cápsula cara? Primeiro que é uma das cápsulas mais antigas do jogo né Pô, fevereiro de 2020 que tá perto, ela completa 7 anos, então é uma cápsula antiga E essa cápsula tem um adesivo talvez mais conhecido do CS Um dos mais famosos, um dos mais caros Eu acho que adesivos da Valve né, deixando de lado aí adesivos de times, adesivos de campeonatos Eu acho que adesivos da Valve, o adesivo que essa cápsula tem é o segundo mais caro do CS Só não é mais caro que o adesivo da Hal O adesivo mais caro dessa caixa custa aproximadamente 2.450 reais Que nada mais é do que o Chrome Foil Então o Chrome Foil tá quase 2.500 reais, caro pra caramba Tem valorizado aí nos últimos dois anos E o adesivo mais caro do CS, se não estou enganado, é o Honland Down Que o último foi vendido na Steam por 5.200 conto Adesivo extremamente caro, não é um adesivo da Valve, não existe mais no CS Vocês estão ligados, é um adesivo muito caro, enfim Hoje guys, nessas cápsulas iremos tentar o Chrome Foil, mano Será que a gente consegue? Não sei Estou aqui com 15 cápsulas, então deixa eu comprar já 15 chaves Nessa época, pra você abrir uma cápsula de adesivo, você tinha que comprar uma chave né Hoje você não precisa mais Como assim não precisa mais? Não precisa, mano Tipo, você pega aqui uma cápsula de adesivos do CS20, por exemplo Que tem o adesivo da Dragon Lore, que é um adesivo muito da hora Você compra aqui a cápsula Deixa eu comprar uma só pra mostrar pra vocês Ó, compra E você já pode abrir, mano, não precisa de chave nenhuma, tá ligado Só apaga o valor da cápsula e já era, já vim destrancada Aí ó Até aqui vem um interessante Vou sortear pra vocês, no final do vídeo eu falo o que você tem que fazer pra pegar esse adesivo, enfim Vamos começar aqui o vídeo, tá ligado Tá ligado, acredito que queremos e precisamos em busca do Chrome Foil, mano Vem um Chrome Foilzinho pra nós, sem brincadeira nenhuma, tá ligado Ixi, Maria, beleza, tá suado Eu só quero um Chrome Foil, só um Chrome Foil, tá ligado Só quero 2.500 reais aqui Eu investi mais ou menos uns 800 e poucos reais pra gravar esse vídeo Então um Chrome Foilzinho vai ficar safe 800 e pouco não, 900 e pouco 900 talvez, não sei Todos esses outros adesivos eu irei sortear pra vocês, tá ligado Então serão... Se eu não ganhar nenhum Chrome Foil, por exemplo Serão 16 adesivos pra 16 pessoas diferentes, né Mas eu tô na fé aí que eu vou ganhar um Chrome Foil Então vamos ver, mano Vamos ver no que dá De qualquer maneira, assiste esse vídeo até o final pra participar do sorteio desse possível Chrome Foil Vocês tá ligado que eu tenho muito azar na volta, mano O pai não é sortudo Esses adesivos que ganhamos até agora, ó Adesivo do pezinho O último foi vendido por 8 reais Ele não tá caro Esses daqui, então Esse metal, 2 reais Esse outro 6 Um pouquinho mais interessante Deixa eu ver o Nice Deixa eu ver o Nice Shot 10 Cachorro, porque é uma cápsula da Valve O Chrome Foil, pô, ficou tão caro Primeiro que ele é um adesivo muito bonito Clean Caiu no gosto do público, basicamente, tá ligado Aqui no meu inventário eu tenho alguns itens com Chrome Foil, tá ligado Tem essa USP com 4 fucking Chrome Foil Infelizmente um está tampado aqui pelo StatTrek Tem essa linda AK, maravilhosa Nossa Chrome Foil na ponta que faz toda a diferença Essa eu não preciso nem falar nada, né Moleque Scope, enfim Chrome Foil, mano Agrega em todas as skins possíveis Ou quase todas, minha Então assim, olha o adesivo que caiu no gosto do público Eu gosto Passou um Chrome Foil ou a impressão minha Ou quase todas, minha Então assim, olha o adesivo que caiu no gosto do público Eu gosto Passou um Chrome Foil ou a impressão minha Não Então não passou um Chrome Foil, passou um adesivo da banana Pouco importa, pra ser sincero, enfim Vamos lá, guys Beleza, adesivo roxinho holográfico Mas não é o que eu quero ainda, mano Não é o que eu quero ainda Vamos em busca do Chrome Foil Vem Chrome Foil, por favor Vem a Chrome Foil Ah não, velho Ah não, mano Aí tá de tiração com a minha cara Por favor Não Não Não, mano Outro roxinho Nossas chances estão se esgotando Mas vamos pra cima, mano Vamos tentar Vamos, vamos Tá ligado? Ah, velho Mais uma chance Não Penúltimo E esse eu não quero nem ver, meu amigo Eu juro que eu não quero nem ver, mano Eu quero ter um Chrome Foil Só Um pra cima É o último Mas o Chrome Foil vem O Chrome Foil vem pra nós Eu tenho certeza absoluta Ah, velho Eu não acredito nisso Ele passou Se ele passou Porque ele tá chegando Eu vou comprar mais Putz, eu não entendi o dinheiro pra comprar mais, velho Eu vou ter que dar um Um jeito Rapaziada, vamos lá, mano Mais 840 Aí chegou, né, mano Vamos lá, velho Mano, preciso Sei lá Dar um jeito de Dar sorte aqui Lá, vou deixar o corte amarelo Que é a cor de um Chrome Foil Tá ligado, meu amigo? Beleza Agora tá safe do safe, mano Então 13 Embora eu dê esse número Vamos pra cima, tá ligado? Um Chrome Foil Um Chrome Foil Paga toda a minha brincadeira aqui hoje Não tá gelo Não tá gelo, mano Um Chrome Foil Paga toda a minha brincadeira E eu juro que quando eu vier um Chrome Foil A não ser que venha na última, né, cápsula Se vier um Chrome Foil Eu guardo uma chave e uma cápsula E eu sorteio pra onde vocês vão ver Se o cara, mano, tem sorte ou nem Obrigado Mas pra isso acontecer Eu preciso de um Chrome Foil Val, por favor Chrome Foil pro pai Chrome Foil pro pai Não Mano Bem, rapaziada Como vocês podem ver Não é brincadeira, não é fake Eu tô mostrando Eu não, né Os editores estão mostrando A track de vídeo E dá pra notar Que depois que eu tiltei Depois que eu dei o rage ali O microfone simplesmente parou Aquela outra track de áudio Que ainda funciona É o microfone da câmera Que por sinal É um microfone muito ruim Enfim Toda ação tem uma consequência Acabei complicando aí meu mic, né Vamos ver o que a gente consegue fazer Na real eu já consegui arrumar, né Na toa que eu tô gravando Essa parte aqui depois Mas na hora eu tiltei mesmo Nem percebi que o microfone tinha parado É nóis, guys Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 367 E vai se ver a Ravour Valeu, falou E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri